Música Uma pesquisa nacional aponta que no Brasil mais de 50% dos estagiários tem dado preferência a empresas que tratam de causas sociais. Jean é estagiário de comunicação e se dedica a pautas comunitárias. É dessa forma que ele se sente útil para a sociedade. É uma realização para mim, uma felicidade porque eu estou em contato com as pessoas. O levantamento nacional foi feito pelo Centro de Integração Empresa-Escola, o CIE. A pesquisa ouviu 35 mil estagiários em todo o Brasil e concluiu que estagiar em uma organização que representa uma causa no qual o estudante se identifica. É considerado hoje o estágio dos sonhos. Preferem aquelas empresas que investem em causas sociais, que tenham trabalhos voluntários, que com certeza agregam não só como pessoa, mas como acadêmico também. Alex tem 27 anos e veio em busca do estágio. O jovem é deficiente auditivo, mas isso não é empecilho. Eu pergunto para ele por que é importante ir atrás de um estágio. Ele explica que já trabalhou em diversos outros setores no passado, mas que resolveu se requalificar através de um curso de informática. Eu pergunto ainda qual o seu objetivo e ele me garante que é ajudar pessoas e, claro, a sua família. O Amazonas hoje tem 10 mil estagiários atuantes e 20 mil ainda em uma lista de espera. Você é do município que quer se profissionalizar? O IPHAN abriu vagas para cursos técnicos em vários municípios, já que São Salvaterra tem as informações. O IPHAN está com inscrições abertas para o processo seletivo para os cursos técnicos e subsequentes. São oferecidos 980 vagas para os campos Lábrea, Manaus, Centro, Presidente Figueiredo, Parintins, Tabatinga, Tefé, Cuari e Eirunepé. Mas para concorrer a essa vaga, o aluno tem que ter em mãos o certificado de conclusão do ensino médio. Já para os alunos que desejam complementar nível médio com cursos técnicos, tem que se inscrever no site do próprio IPHAN. As inscrições vão até o dia 19 de maio. Eu volto com você aí no estúdio. Obrigada, Jackson. E olha só, a OEA inaugurou um espaço com mais de mil livros sobre a ciência e a arte de escrever, descrever brasões. Eles foram adquiridos ao longo de 40 anos e doados por um especialista no assunto. O espanhol Indalécio Giraldez vive há 40 anos no Brasil. E nesse período, sempre que viajava à Europa, comprava esses livros, que ensinam sobre como os brasões e seus símbolos representam famílias e suas tradições. Chegou a visitar 100 livrarias e investir 300 mil reais para montar o acervo. Ele explica por que escolheu a OEA para entregar algo que considera tão importante. Reconhecimento dos méritos da Universidade do Estado do Amazonas para preservar o conjunto bibliográfico, já com 1.116 livros. Isso enriquece não apenas a Universidade do Estado do Amazonas e o próprio Estado do Amazonas, mas nós estamos falando aqui de abertura de um acervo para pesquisadores de toda a Iberoamérica, de toda a Latinoamérica. O representante da Academia de Letras ressalta a importância desse gesto. Muitos acervos de outras personalidades do Amazonas se perderam justamente por não ter esse encontro de vontades e de ideais. O acervo está aberto para a população em geral, pesquisadores, professores e alunos. Basta entrar em contato com a OEA do Bairro de Flores pelo telefone 3214-5778 para programar a visita. São 10 horas e 16 minutos. Está saindo de casa? Bora ver como está a Avenida Altas Mirim ao vivo. A gente mostra nesse momento aqui o trânsito bem tranquilo lá na zona leste de Manaus, conhecido ali como Grande Circular. Anderson Tavares trouxe essas imagens aí para a gente estar lá no local ao vivo. Mostra para a gente muitas pessoas ali atravessando. E você que vai passar por esse local, cuidado aí com o trânsito, viu? O Jornal em Tempo de hoje fica por aqui. Um ótimo dia para você. Fique agora com o programa Na Mira. E você que vai passar por aqui.